Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff instala hoje a Comissão da Verdade, criada para apurar violações aos direitos humanos no país entre 1946 e 1988. A cerimônia será daqui a pouco no Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Adriana. Os sete integrantes da Comissão da Verdade foram indicados pela presidenta Dilma Rousseff, entre eles, juristas, ex-ministros e intelectuais. Eles foram escolhidos por serem reconhecidos por sua conduta ética, defesa da democracia e respeito aos direitos humanos. São eles, José Carlos Dias, Gilson Dippe, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Cláudio Fonteles, Paulo Sérgio Pinheiro, Maria Rita Kiel e José Paulo Cavalcante. Além da presidenta Dilma Rousseff, também devem participar da cerimônia os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso e também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Adriana? Obrigada, Carolina. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.